Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Processamento de Linguagem Natural. Hoje a gente está tendo a nossa primeira videoaula. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução então ao PLN, o Processamento de Linguagem Natural, que é o conteúdo que a gente vai abordar aí durante essas oito semanas de curso. Bom, os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje, então falar um pouquinho sobre linguagens, o que são linguagens no contexto geral, falar sobre o Processamento de Linguagem Natural, os níveis linguísticos que a gente tem aí para poder trabalhar durante esse processamento e algumas aplicações de Processamento de Linguagem Natural. A gente está em um período bem interessante para falar sobre esse conteúdo, porque o que a gente tem visto ultimamente está bem na moda, que todo mundo está falando, todo mundo está utilizando, que é o ChatGPT. E o ChatGPT nada mais é do que um sistema de PLN. Então é um curso que vem bem a calhar aí nessa época da nossa história. Bom, primeiramente falar um pouquinho sobre linguagens. Características diferentes entre o que seria uma linguagem natural e o que seria uma linguagem artificial. Linguagem artificial é aquela que foi criada artificialmente por algum propósito. Vocês estão estudando computação, então vocês já podem imaginar como funcionam as linguagens artificiais, alguns exemplos como a linguagem Java, a linguagem C, Python, que a gente tem utilizado bastante durante o curso, vamos utilizar nessa disciplina também. E a linguagem natural é aquela linguagem que os seres humanos utilizam para se comunicar. Tem algumas diferenças bem importantes sobre esses dois tipos de linguagem, o que a gente vai ver agora. A linguagem natural e a linguagem artificial. A linguagem natural, pessoal, ela tem ambiguidade, ela é usual e informal, está viva e muito flexível. Esse é um ponto importante, já vou voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Já a linguagem artificial, ela não tem ambiguidade. As nossas linguagens, tanto é que nos permite, por exemplo, usar um interpretador como a linguagem Python ou usar um compilador como a linguagem C, por exemplo. E ao utilizar essas linguagens, a gente vai ter erros facilmente, entre aspas, detectáveis, tanto em termos de interpretação, no momento que a gente está executando o código, como acontece em Python, como no próprio compilador, quando a gente está trabalhando com linguagens que utilizam de compiladores, como a linguagem C. E esse tipo de linguagem, por não permitir ambiguidade, ela é muito mais formal e naturalmente poucos conhecem. A linguagem de programação, se a gente for ver a quantidade de pessoas que já trabalhou com linguagem de programação, a gente vai ver que é um número bem reduzido. E ela não admite tanta flexibilidade. Ninguém conversa com linguagem artificial, vamos dizer assim. Por não ter ambiguidade, por ser mais formal, nos permite fazer muitas coisas que, na linguagem natural, é muito mais difícil. Esse é o grande ponto aqui. Trabalhar com linguagem artificial, principalmente os exemplos que a gente consegue utilizar aqui, que são as linguagens de programação, é muito mais fácil e, mesmo assim, já é difícil do que trabalhar com linguagem natural. Justamente, não só por isso, mas principalmente por conta da ambiguidade. E por ser usual e informal, então muitas vezes a gente... Eu mesmo estou falando com vocês aqui, eu não estou usando todas as... Formulando as frases das formas corretas, sintaticamente corretas, semanticamente perfeito. A gente acaba pronunciando palavras de forma diferente. Eu, por exemplo, uso muito o tu em vez do você, por conta do sotaque, do costume por ser gaúcho e utilizar o tu não é o problema. O problema é que, quando a gente utiliza, a gente não conjuga da forma correta. Então, é só para dar um exemplo para vocês da dificuldade que a gente vai ter de trabalhar com linguagem natural quando a gente tenta fazer isso de forma automática, processar essas informações num texto, por exemplo. Então, aqui, uma definição sobre o que é linguagem, para a gente começar os nossos estudos, é um exemplo aqui de uma das definições que é bem aceita, que é um sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressos num determinado contexto, emitem um significado. Então, em algumas aulas que a gente for trabalhando, a gente vai falar um pouco, destacar um pouco onde que a gente está aqui, dentre essas opções aqui de símbolos de vocabulário, ordem, contexto e significado, tá bom? Então, à medida que a gente for tendo as nossas aulas, a gente vai relembrando isso. Bom, os termos linguística computacional, linguística mais computação ou computação mais linguística, são termos que são bastante utilizados e, às vezes, de forma diferente para determinados autores, mas o que importa aqui é que a gente entenda qual é o papel da linguística e qual é o papel da computação em processamento de linguagem natural. Então, a gente utiliza a linguística para quê? Para modelar uma determinada linguagem e a computação para implementar os modelos para se trabalhar com essas linguagens. O que a gente tem aqui? Vamos pensar para que serve o processamento de linguagem natural. Tem aqui um exemplinho bem interessante, eu até coloquei como sugestão para vocês assistirem a esse filme, que é o Her, ou Ela, em português. E, provavelmente, muitos de vocês já assistiram a esse filme, mas esse filme aqui mostra, de novo, um exemplo bem claro do que pode ser feito com o PLN. O Joaquim Fênix interpreta um cara no filme que se chama Theodore, se não me engano, e ele se apaixona, conversa muito com um computador que se chama Samanta, que ela conversa com ele por voz. E o que é interessante aqui é que ele conversa tanto com ela que ele entende que aquilo lá é uma pessoa, que não é um computador. Claro, ele sabe que é, mas ela conversa tão bem, ela consegue processar tão bem a linguagem, conversar com ele de uma forma em que, se ele não soubesse previamente que era um computador, provavelmente ele não ia saber, ele não ia conseguir identificar a diferença entre esse computador e uma pessoa de fato. Então, esse filme aqui é muito interessante. Eu sugiro que vocês assistam ele, porque pode parecer um pouco de ficção, mas já não é ficção, porque a gente tem casos aí que, bem próximos a isso, e justamente uma das aplicações de PLN, a gente vê muita aplicação com texto, que tem muito mais aplicação com texto, mas não se restringe a isso, pode ser com voz mesmo também. Pode trabalhar com texto ou pode trabalhar com sinais, com voz, e estar trabalhando com processamento de linguagem natural, porque a gente não fala só sobre a língua escrita, né? O PLN envolve também a língua falada, por exemplo, né? Então, aqui é uma aplicação bem interessante, eu sugiro que vocês assistam a esse filme aí, para vocês verem onde que a gente consegue chegar com essas técnicas de PLN, né? Então, quais que seriam os objetivos do processamento de linguagem natural? Tornar os computadores aptos a processarem essa língua natural, né? Que, como eu disse, na maioria dos casos, se trabalha com texto, mas não exclusivamente a isso, né? Então, o que seria se processar essa língua natural? Seria entender, gerar, extrair conhecimento. Então, a gente viu, por exemplo, a Samanta nesse filme, ela está se expressando, né? Ela entende o que ele pergunta, ela gera conhecimento, porque ela responde as perguntas dele, ele faz perguntas para ele e mantém uma interação, né? Conversas como se fosse uma pessoa mesmo se comunicando, né? E que é um dos objetivos aqui, que é comunicação, né? Tudo que se puder fazer com linguagem natural, a gente trabalha com isso, fazer de forma automática, né? Como o processamento de linguagem natural, né? Aqui tem alguns exemplos de quão difícil é processar a linguagem natural. Considerando uma frase, uma sentença bem simples, como essa que está aqui, né? O menino foi para a escola de ônibus, né? Ponto. É uma frase só. Então, a gente vai ver algumas etapas, alguns exemplos. Nós vamos, durante a disciplina, trabalhar em mais detalhes sobre isso, né? Mas só para a gente ver alguns exemplos aqui do que a gente precisa fazer para começar a trabalhar com linguagem natural, né? Então, a partir desse texto aqui, a gente pode ter um processo de tokenização, que a gente chama, né? Que é um... Portuguesar a palavra, né? Tokenization ou tokenizer, né? Que é o tokenizador. É... Que é de origem inglesa, né? Que, na verdade, nada mais é do que dividir o nosso texto em pedaços, em tokens, né? Nesse caso aqui, normalmente, o que se faz, cada token seria uma palavra. Vamos dizer que são unidades de processamento que a gente está querendo separar aqui, né? Às vezes, a gente pode tokenizar no nível de sentença, por exemplo, né? Pegar um texto grande e, em vez de cada token ser uma palavra, ser uma frase, por exemplo. A gente tem essas possibilidades também, né? Mas, normalmente, são as palavras, né? Então, aqui, nesse processo de tokenização, a gente dividiria essa palavra aqui nesses tokens que a gente está vendo aqui destacados, né? O nível também a gente pode alterar, né? Qual é o separador, por exemplo, né? Aqui, a gente utilizou alguns caracteres especiais, vamos dizer assim, para separar, né? Porque o ponto ficou com o token separado. Então, a gente colocou aqui que os espaços fazem essa separação e, quando a gente tem um ponto, por exemplo, ele também fica sozinho, né? Embora não tenha espaço entre ônibus e ponto, né? Então, a gente acaba dividindo a nossa frase dessa forma, nesse exemplo, né? Tem também o processo de etiquetação, né? Ou a gente trabalha bastante com o POS tagging, ou part of speech tagging, né? Que é para encontrar quais são os significados dessa palavra. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, né? Então, a gente tenta encontrar a classe gramatical, né? O processo de encontrar a classe gramatical desses tokens que a gente tem no nosso texto, né? Ou na nossa sentença, no caso aqui, né? Bom, a gente também tem etapas de chunking, né? Como identificação de sintagamas. Então, tentar encontrar quais são... O que é sujeito, o que é predicado, por exemplo, né? Então, a gente pode... São dois exemplos que a gente pode colocar aqui, né? Da palavra, né? Então, saber que o menino se junta com o, é um sujeito. E aí, o resto vai... Para a escola de ônibus, a gente teria o nosso predicado e etc, né? Fazer esse tipo de identificação, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, análise sintática, que é o parsing. O que seria isso aqui? Seria o nosso, entre aspas, compilador da nossa língua natural, né? Que é para poder identificar, fazer essa análise sintática para saber se as frases, né? Se as sentenças, elas estão sintaticamente corretas, né? Que, quando a gente trabalha com uma linguagem de programação, né? A gente vai lá e vê, ó... Assim, quando a gente tem um laço fora, a gente vai ter que abrir o conteúdo do laço fora. No linguagem C, por exemplo, tem que colocar um abre chaves. Então, a gente sabe que vai ter que encontrar um fecha chaves depois, né? No Python, a gente usa a identação. É um pouco mais simples, mas o processo de análise sintática é o mesmo para saber se o nosso programa está sintaticamente correto, né? E a mesma coisa é feita para a linguagem natural, só que a gente sabe que é muito mais difícil de fazer essa análise, né? Não só pela questão que eu falei para vocês, né? Da amiguidade, pela questão da informalidade da linguagem, né? Mas também porque o vocabulário é muito mais amplo, né? Do que uma linguagem de programação, por exemplo, né? O que a gente tem de possíveis palavras? E varia de língua para língua. Língua inglesa é uma coisa. A questão sintática é de um jeito, na língua portuguesa é outra. E assim por diante, várias outras línguas, né? Então, a gente vê a dificuldade que a gente tem para trabalhar com isso, né? Outra questão importante aqui é a análise semântica, né? Então, aí a gente já tem, já está começando a querer entender o significado, né? Do contexto, do contexto não, do que está acontecendo, o significado daquela sentença, daquele texto, né? Nesse caso aqui, entender que menino se refere a uma pessoa, a gente está colocando uma foto aqui só para a gente entender, né? Visualmente, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que menino, a gente imagina... O que significa isso? É uma criança, um guri pequeno que nem está ali, né? Escola, o que seria uma escola? Está ali uma foto para explicar. Não, essa escola seria... A gente consegue imaginar uma sala de aula com algumas carteiras e tal, uma lousa, um ônibus, o que seria um ônibus, né? Está ali, o que seria um ônibus. Então, saber que essas palavras, o que elas representam, qual o significado dessas palavras, né? Que dá semântica a isso, né? Que também é uma etapa bem difícil, né? E aí a gente também tem a análise do contexto, né? Que a gente chama de pragmática, né? O que seria isso então, pessoal? É um pouco além da semântica. Por quê? Porque seria o significado que a gente tem daquelas imagens que a gente viu anteriormente, daquelas palavras que a gente viu anteriormente, porém, o que a gente consegue, a partir disso, implicitamente inferir, né? Então, por exemplo, essa frase aqui, um exemplo bem claro, bem importante da gente ver aqui, e a gente consegue inferir esse tipo de informação baseado no contexto, né? Então, a gente consegue chegar na conclusão de que, ó, ali é um ônibus, mas não é qualquer ônibus. Pelo contexto que a gente tá vendo aqui, que é um menino que tá indo pra escola, então seria um ônibus escolar. Não tá escrito em lugar nenhum. Então, é o mais difícil ainda a gente conseguir trabalhar e identificar esse tipo de coisa, né? Então, tá ali, a gente consegue inferir que é um ônibus escolar, porque é um menino que está indo pra escola, né? Então, é algo que faz parte da pragmática, né? Que é um nível mais além ainda de dificuldade, né? E, por fim, aqui um outro exemplo, né? Um outro tipo de processamento que a gente pode fazer, né? É o Grounded Meaning, né? Que a gente chama, né? Natural Language Understanding. O que seria basicamente isso aqui, pessoal? Como exemplo, é tentar, a partir de um sensor, no caso aqui uma imagem, né? A gente tentar inferir o que que tá acontecendo, né? E tentar entender, representar isso de alguma forma. Então, aqui seria, por exemplo, o que que poderia representar o menino foi pra escola de ônibus? Uma foto dessas aqui, a gente poderia tirar essa informação só com a foto, considerando que o sensor aqui seria a nossa imagem, né? Ó, essa imagem aqui tem uma criança, tá indo num ônibus escolar, então a gente consegue entender que isso aqui é um menino que tá indo pra escola, ou que foi pra escola, né? Então, é uma etapa ainda mais além, né? Que a gente pode fazer com o processamento de linguagem natural, né? Bom, quais são os níveis linguísticos que a gente trabalha aí em PLN, né? Eu vou falar um pouco rapidinho aqui pra vocês, né? Sobre quais são esses níveis que... A gente já viu um pedaço ali, basicamente, né? A gente viu algumas etapas. Cada uma dessas etapas faz parte de um desses níveis linguísticos, né? Então, a gente teria aqui, por exemplo, a fonética e a fonologia, né? Que é o estudo dos sons das línguas. Teria a morfologia, que é o estudo das unidades linguísticas. Então, é ali que a gente começa a trabalhar com os tokens, por exemplo, fazer extração dos tokens. Tem a sintaxe, né? Que é o estudo das regras que ordenam essas unidades linguísticas, né? Então, a gente começa a trabalhar com a questão das ordens, né? Nós vamos trabalhar isso também mais adiante, né? Que palavra que vem após determinada palavra, dentro de uma sentença, qual é a palavra mais recomendada, né? Quando a gente vai fazer uma busca no Google, a gente começa a digitar uma coisa, a gente já vê que ele completa pra nós, né? Que que a gente tá fazendo uma busca. Entra nesse aspecto aqui, né? Ele é baseado no todo o conjunto de dados que ele conhece, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Que a gente trabalha com corpos, né? Que é basicamente a base do que a gente vai trabalhar, utilizar pra trabalhar com PLN, né? Que é a quantidade de palavras, informações, tudo que a gente puder ter de informações sobre essas... de uma língua específica, por exemplo, né? A gente tem o nível linguístico da semântica, né? Que a gente já viu, né? Que é o estudo dos significados, né? Então, a gente viu o exemplinho ali na aplicação anterior. E tem a pragmática também, né? Que é o estudo da influência do contexto, né? Na linguagem, que basicamente, então, é a gente conseguir entender, né? Dar mais informação semântica, vamos dizer assim, né? Mas que não tá escrito, né? Nível de contexto mesmo, né? Informação implícita, vamos dizer assim, no texto, né? Bom, algumas estratégicas que são utilizadas também, né? No processamento de linguagem natural. Então, a gente teria aqui a estratégia simbólica, né? Linguística, que a gente pode pegar o conhecimento e mapear ele explicitamente, né? Por algum especialista, pra depois ser usado pela máquina. Então, aqui tem um exemplinho só de tradução, né? Então, pegar algumas palavras específicas, né? Pero, sinebargo, no obstante, e traduzir pra português, né? Pra mas, no entanto, entretanto, contudo, né? Ou aunque, apesar de passar pra embora, ainda que... apesar de, mesmo que, em português, né? Então, seria um mapeamento direto, assim, de palavras, né? O que que teria de representatividade de uma língua pra outra, né? Isso numa ideia de tradução, por exemplo, né? Também a gente utiliza muito estatística. Nós vamos ver aqui, principalmente, quando a gente trabalhar com os modelos enigramas, né? Faz parte aí da nossa... De uma das nossas aulas aí, nas próximas semanas. E a gente tem aí, baseado, né? Nessas estatísticas, probabilidades, por exemplo. Tentar determinar o que que seria... Quais palavras que seriam mais prováveis de aparecerem dentro de uma determinada sentença, né? Por exemplo. Ou aqui, também, numa determinada tradução, nos textos que eu tenho aqui disponíveis, a maioria traduz Maria pra Mary, por exemplo, como tá aqui, né? Enfim, isso tudo vai depender dessas análises estatísticas que vão ser utilizadas, né? Se utiliza muito também, pessoal, machine learning. Nós vamos trabalhar com isso, que é o que tem de mais atual aí em PLN, né? Chat GPT é um exemplo. Nós vamos ver como é que ele funciona também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o aprendizado supervisionado, que a gente pode utilizar pra fazer a anotação de um conjunto de treinamento e classificar textos, por exemplo. Textos de acordo com diferentes critérios ou diferentes classificações. Como exemplo, pegar uma notícia e tentar classificar e dizer de qual parte do jornal ele pertence. Ah, isso aqui é de esportes. Essa outra notícia aqui é uma notícia da página policial e assim por diante, né? Se usa muito machine learning, né? E dentro do machine learning, né? O que se tem de estado da arte aí pra trabalhar com isso são as redes neurais profundas, né? Mais especificamente aqui os transformers, né? Que são muito... estão estado da arte, estão obtendo os melhores resultados aí nos principais desafios que a gente tem de processamento de linguagem natural, né? Nós vamos também ter pelo menos uma aula prática aí pra mostrar pra vocês como funciona durante o curso, né? Saber como vocês podem pelo menos utilizar modelos já pré-treinados, né? Pra poder realizar alguma tarefa de processamento de linguagem natural, né? E aqui pra destacar pra vocês então, né? Por fim, né? As aplicações. São diversas aplicações que a gente tem aí de PLN, né? Então a gente tem aqui um exemplo da análise de sentimentos, né? Que tá bem na moda também, né? O Chatbot. Então quem de vocês nunca entrou pra tentar acessar um site aí? Pra tentar reclamar de alguma coisa na ClaroNet, por exemplo. O ClaroNet é um exemplo que tem porque eu já utilizei, né? Mas de várias outras empresas aí que a gente vai entrar no site e a gente começa a conversar com o robô, né? Via chat, né? Então esse é um exemplo bem claro aí que já é bem antigo, bastante utilizado aí da área de processamento de linguagem natural, né? Assistente de voz, a mesma coisa, só que quando a gente pega o telefone e liga e um cara que nos atende começa a conversar com a gente e tá cada vez mais próximo de uma conversa natural, vamos dizer assim, né? Antigamente era, ah, tal coisa pressione 1, tal coisa pressione 2. Hoje em dia tu liga e o cara tá conversando contigo, e aí? Tudo bem? Como é que tá? Daqui a pouco é ele que vai começar a te fazer mais perguntas do que tu pra ele, né? Tradução automática também. Eu não sei se vocês utilizam o Google Translator. É um exemplo bem claro, né? Ou quem já tem um pouco mais de idade, vamos dizer assim, né? Talvez o pessoal mais jovem, de 18 anos, não consegue ver essa diferença. Mas o pessoal com 30, 40 já vê, né? Antigamente utilizar o Google Translator era um horror. Hoje em dia ele traduz quase que perfeito. A tradução é muito boa, né? Então façam o teste pra vocês verem como ele traduz muito bem. Tentem pegar algo de inglês que vocês mesmos escreveram, por exemplo, passar pra português. Vocês vão ver que... Pegar de inglês e passar pra português. Vocês vão ver que fica mais fácil a gente analisar e ver se tá bem escrito ou não, né? Detecção de fake news também é uma outra aplicação, dentre várias outras aí de PLN, né? Certo, pessoal? Então, só pra finalizar, né? O que a gente viu na aula de hoje? Falamos um pouquinho sobre linguagem, sobre processamento de linguagem natural, níveis linguísticos e algumas aplicações aí dessa área interessantíssima que é o processamento de linguagem natural, né? E na nossa próxima videoaula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre sequência de caracteres, tokens e palavras. Ok? Até a próxima, então. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.